Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar e hoje vou mostrar esse apartamento na Vila Esperança na zona leste de São Paulo. Então aqui nós temos a sala, quarto número 1, banheiro, quarto número 2 com varanda, sala novamente, aqui nós temos a cozinha e por fim a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações entrem no site do quinto andar.